Música Vamos falar um pouquinho sobre Facebook no cenário de social commerce. Então a gente vai começar passando cinco princípios ou o que a gente está chamando de cinco fundamentos do social commerce. Então a gente vai desmistificar algumas coisas no começo. A gente vai falar pouquíssimo sobre uma parte mais técnica. Então me desculpem as pessoas que vieram aqui buscando algumas soluções mais específicas na parte de implementação. Mas acho que a gente vai dar mais um contexto bem geral de como que seria uma estratégia de social commerce. Primeira coisa importante. As compras sempre foram sociais. Se a gente começar a lembrar um cenário sem internet, todo o processo de compra sempre envolveu uma série de participantes, amigos, parentes, o próprio lojista que conversa com a gente e influencia a nossa compra. Então a gente pega um exemplo de Avon, Natura, que você compra diretamente de um amigo e você compara com a experiência que existe hoje no e-commerce, ela é muito diferente. No e-commerce você pode até ter recomendação, mas normalmente são de pessoas que você não conhece. Então se a gente comparar o nosso hábito de compra antigamente e antes do e-commerce, isso aí mudou bastante. Mas a gente continua um ser muito social. Vejo o sucesso de todas as redes sociais. Então o que está errado nesse processo? Acho que essa é a primeira pergunta. Quando a gente começa a ver que os amigos realmente são muito influentes nas nossas decisões, eles vêm em primeiro lugar nas nossas decisões de uma série de coisas, desde como você encontra a notícia, como você decide qual música você vai escutar, no processo de compra ele é igual. E aí a gente vê algumas estatísticas, 64% das pessoas buscam recomendações de amigos, principalmente, 90% buscam de amigos, e eles têm uma tendência maior de compra quando eles recebem essa influência pela recomendação dos amigos. Vamos observar um pouquinho do processo de compra. Então a gente pega... Quando a gente vai comprar uma peça de roupa, muitas vezes as mulheres, principalmente, com sapato, esse tipo de coisa, levam os amigos para participar da decisão, para poder ter o endosso. Não, esse ficou bem em você. O vendedor, ele participa da tua compra. Quer dizer, a hora que você entra na loja, ele te pergunta, ah, está procurando alguma coisa? Daí você fala, não, não estou procurando nada especial, mas daí você fica ali e começa a ver. Ele percebe que você foi na direção das camisas, ele pergunta, ah, está procurando uma camisa? Eu falo, ah, é mais social, como é que é? É para trabalho. Ah, que cor que você gosta? Então ele começa a se relacionar com você e coletar uma série de informações que é uma coisa natural, a gente nem percebe, a gente está conversando, e que na internet não acontece. E a gente vai ver que com o Facebook essa conversa já aconteceu. Então o e-commerce, o lojista, consegue obter várias informações que hoje em dia já acontecem em uma loja física, sem necessidade de preencher grandes formulários. E quando a gente pensa também nos papéis de compra, fica mais evidente que a compra é uma coisa social. Então muitas vezes quem decide a compra é o filho, que conhece bem de eletrônicos, mas quem vai comprar é a mãe, quem vai pagar é o pai, e no fim das contas a casa inteira usa, inclusive a filha mais nova que não sabe nem falar. Então a gente pensando em todo o processo de compra, fica cada vez mais claro que é um processo social. E o e-commerce, de certa forma, foi deixando isso de lado. Então o Facebook consegue trazer de volta, para a experiência de comércio eletrônico, toda essa característica social, a gente vai ver mais para frente como é que isso acontece. O segundo ponto importante é desmistificar o que é o social commerce. Então o social commerce não é simplesmente trazer uma storefront, pegar o e-commerce como ele existe no teu site, e trazer para dentro do Facebook, através de uma aplicação ou uma tab dentro da página da empresa. Isso não é social commerce. Isso é e-commerce dentro do Facebook, que é muito diferente. Divulgar a sua oferta através dos canais sociais, que é muito importante, também não caracteriza social commerce, porque você não traz a participação social para o processo. Você só está tendo um canal de comunicação. Então vamos entender melhor o que é o social commerce, e o social commerce é o que a gente considera social by design. O que é esse social by design? É você sempre pensar nas pessoas em primeiro lugar. Então quando você for planejar como a tua loja vai funcionar, não pense simplesmente quais são os produtos que eu vou colocar em destaque. Pense nas pessoas. O que as pessoas gostariam de ver em primeiro lugar. Então a gente começa a inverter um pouco a linha de raciocínio. A gente tem que criar mecanismos para o compartilhamento, porque realmente ativar novos consumidores é muito importante. Então você colocar o teu produto no newsfeed de uma série de pessoas que curtem a tua página é importante. Mais importante ainda é se essas pessoas curtirem e compartilharem também e conseguirem ativar toda outra rede que ainda não curte a tua página, que não conhece a tua marca, que nunca visitou o teu website. Então uma pessoa consegue ativar várias. Isso faz parte do conceito do social by design. Por fim, é importante a gente sempre entender que os amigos devem participar de todos os momentos. Seja endossando a sua compra, dando a opinião deles, que pode ser antes, durante ou depois, ou até mesmo para você fazer compras para os seus amigos. A gente vai ver alguns exemplos também de trazer à tona os teus amigos que estão fazendo aniversário, para que você possa presenteá-los, ou que seus amigos curtem, que te ajudam a tomar uma decisão no processo de compra. Quarto ponto importante. A parte social muda tudo. Acho que esse aqui, tirando a questão da desmistificação do que é o social commerce, é a parte mais importante. Então quando a gente coloca o contexto social no processo de compra, é uma experiência completamente diferente. Então ao invés de eu ser abordado com a exposição de produtos que o lojista acha que eu gosto, ele vai conseguir mostrar para mim exatamente o que eu gosto, de uma forma direta ou não. Então o que é uma forma direta? Se eu estou procurando um jogo, e eu entro em um site, e ele viu que eu gostei de Avatar, porque está no meu perfil como um dos filmes que eu gostei, ele consegue me mostrar um jogo do Avatar. Então isso é uma conexão direta. Uma conexão indireta é ele mostrar peças de roupas que têm as cores do meu time. Então eles combinam com o meu gosto. Então se eu torço, por exemplo, para Flamengo, eu não vou comprar peças de roupa verde. Então se ele me mostrar peças pretas, vermelhas e brancas, a minha chance de haver uma conversão aumenta. Então isso muda completamente a maneira como a gente enxerga comércio eletrônico através de recomendações de inteligência artificial, esse tipo de coisa. Para ficar ainda mais claro para vocês do que a gente está falando, é muito interessante a gente ver a evolução que aconteceu na internet. Então quando ela começou, lá, formatão portais, Yahoo, a gente navegava em categorias. E essas categorias, elas simbolizavam alguma coisa que a gente já conhecia no mundo real, que eram os catálogos, as revistas, os jornais. Então websites de notícias eram classificados como os cadernos dos jornais. Os sites de serviços se classificavam como as páginas amarelas. E assim por diante, porque era alguma coisa que a gente já conhecia. A informação ficou tanta, o nosso tempo ficou tão curto, e taxonomia, classificação de coisas, não é uma coisa tão óbvia. Muitas vezes a gente não sabe onde o chaveiro vai estar, então eu não sei como é que eu navegaria para chegar até o telefone do chaveiro. A busca facilitou muito a nossa vida. Por fim, a gente não busca mais. A gente não precisa mais ir atrás de toda a informação. Muitas vezes a informação chega até a gente. Mudou muito o processo de eu ser uma pessoa sempre ativa na internet, e eu acabo recebendo conteúdos de forma passiva. Por quê? Meus amigos são um filtro natural para mim. Então a rede que eu construí no Facebook traz até mim recomendação de produtos, recomendação de artistas, músicas, vídeos, recomendação de conteúdos, e aí parte da vida deles também. As fotos, os eventos, as coisas que estão acontecendo na vida de cada um. Então fica muito importante a gente entender que essa dinâmica mudou. É importante entender que os amigos agora têm uma influência ainda maior. E isso não é novo. Então se a gente for pensar como é que a gente fazia para saber qual era o mecânico perto do trabalho, a gente perguntava para as pessoas, sempre perguntou para os amigos. Quando a gente vai comprar uma TV, muitas vezes a gente pergunta para os amigos qual é a TV que a gente deveria comprar. Quando a gente está a fim de conhecer um artista novo, a gente pergunta para os amigos, o que você está ouvindo, que livro você está lendo, esse tipo de coisa. Então, essa parte, ela simplesmente foi resgatada. Ela não foi alterada no comportamento. Ela alterou na internet, mas o comportamento nosso continua sendo igual. Várias indústrias já entenderam que isso aí aconteceu, uma realidade, e se modificaram. Então se a gente vê na indústria da música, na indústria de games e na indústria do comércio eletrônico. Aqui no Brasil, a gente vê iniciativas muito legais, Magazine Luiza fazendo a loja pessoal, Magazine Você, tem o Meu Shopping, tem a Like Store, tem, por exemplo, o Mercado Livre, já colocando destaque das coisas mais curtidas. Então você já vê até no Brasil algumas iniciativas utilizando o Facebook para alavancar comportamentos diferentes, mais personalizados. Vamos focar, então, um pouquinho na parte do comércio eletrônico. O quinto fundamento é seja social. Quer dizer, traga tudo isso que a gente está vendo que está mudando no mundo para o teu negócio. E o Facebook te ajuda. Como? O Facebook está construído em cima de três grandes pilares. Então a tua identidade real, você logista, você comerciante, ou você, usuário, reconhece que são seus amigos de verdade e que é aquela pessoa de verdade, com um perfil real, porque ele usa isso em uma série de coisas, ele precisa ter o perfil real para os amigos reconhecerem, aprovarem, estabelecerem relações de longa duração. Todo o grafo social, que é a tua conexão com os teus amigos, com os objetos que você compartilha, foto, vídeo, e com as marcas e produtos que você curte. Tudo isso unido através de um terceiro pilar, que são as ferramentas do Facebook. Então quando você sobe um vídeo, você está usando uma ferramenta de compartilhamento. Quando você curte alguma coisa ou compartilha uma compra, você está utilizando uma ferramenta de compartilhamento, que é fundamental para facilitar todo esse processo de socialização das compras. Para vocês terem um pouquinho mais de contexto da importância do Facebook, são mais de 25 milhões de brasileiros já na rede, usuários ativos, quer dizer, que logaram no mínimo uma vez nos últimos 30 dias. Entendendo no processo de compra, isso aí, para a maioria de vocês, é uma coisa óbvia, mas vale a pena a gente mostrar, que tem a parte de descoberta de uma loja ou de um item dentro da loja, geração de interesse por atributos do produto, pela maneira como ele é exposto, um processo de decisão, muitas vezes reforçado por recomendação de amigos, por algum tipo de agente externo, e, enfim, tomada de ação para efetivar a compra. O Facebook, ele ajuda em quase todos os momentos, quer dizer, criação de awareness, quando você tem uma presença de página, você publica, as pessoas curtem, e aquilo é distribuído para uma massa ainda maior de pessoas, você está gerando awareness para o seu negócio. Quando a pessoa já está na loja, e você usa ferramentas do Facebook para ler interesses que aquela pessoa tem, e poder mostrar produtos que fazem mais sentido para aquela pessoa, então, no exemplo, a camisa, a roupa da cor vermelha para o torcedor do Flamengo, você está melhorando a awareness de produto, facilitando que ele descubra aquele produto que muitas vezes poderia estar lá dentro de alguma categoria escondida. Depois disso, a parte de interesse, você consegue reforçar o interesse produto se você mostra correto. Então, leva direto do awareness para a geração de interesse. A parte de decisão de compra, os amigos influenciam muito. Então, se você consegue mostrar os itens que seus amigos mais curtiram, é muito mais provável que haja uma conversão de compra se eu consigo ver que vários amigos curtiram aquele tênis que eu já estava interessado em comprar. Então, eu falo, poxa, tem tanto amigo meu que curtiu, realmente deve ser bom, então é esse mesmo que eu vou comprar. Na parte de ação, pode parecer que não, mas se a gente já usa os dados que estão cadastrados no Facebook, para fazer, por exemplo, aquela primeira compra de impulso, você mostra aquele cadastro enorme, cheio de informações, o cara fala, poxa, vou deixar para mais tarde. Se você já preenche com dados do Facebook, usando o Facebook Login, é quase um clique somente, e você tem a maior parte das informações que a loja precisaria para criar um primeiro cadastro. Depois da compra, ao invés de ser um funil, isso vira um ciclo virtuoso. Por quê? Porque você pode pedir para que essa pessoa compartilhe a compra que fez, compartilhe o review do produto que fez, e aí ativa novos amigos. Então, a gente pode citar ferramentas super simples, que todo mundo conhece, o botão curtir, o botão enviar, que é mais recente, que distribui certo conteúdo para pessoas específicas, e o share, que pode ser usado para compartilhar um produto que você acabou de comprar. Então, o Like, ele faz essa publicação no meu mural, que é lido pelos meus amigos através do News Feed, o conceito de distribuição que existe dentro do Facebook. E meus amigos podem fazer esse processo, começar de novo com os amigos deles. Tem um exemplo interessante. Então, o Peter mostrou um exemplo de mostrar, a Amazon exibindo os itens mais curtidos pelos meus amigos. Tem um super interessante também, que aparece naquela parte superior, que ele mostra os meus amigos que estão fazendo aniversário. E aí, por exemplo, eu estou na Amazon já, próximo de fechar o meu carrinho de compras. E aí ele exibe para mim quais são meus amigos que estão fazendo aniversário nos próximos 15 dias. Além de exibir os amigos que estão fazendo aniversário, ele exibe presentes sugeridos para aquelas pessoas. Como é que ele faz isso? Se eu sou um torcedor do Corinthians, ele pode sugerir uma camisa do Corinthians, para um amigo meu que está navegando na Amazon. Se um amigo meu preencheu no perfil dele, que ele é fã do Ayrton Senna, por exemplo, ele pode sugerir o DVD do filme do Ayrton Senna. Então, é muito fácil de você ter uma propensão maior de comprar um presente quando você sabe que a pessoa curte aquilo. Então, muitas vezes a gente não compra presente para os amigos, por quê? Porque a gente não lembra, então a Amazon está te lembrando que tem aniversário. Porque a gente não tem tempo, ele te pega num momento que você já está dedicado a fazer a compra. Quer dizer, você já vai fazer o pedido, já vai pagar o frete, já vai mandar para você. Muitas vezes a gente não compra também porque a gente não sabe o que comprar. E a gente não quer comprar qualquer coisa. A gente não quer entregar um presente, o cara vai olhar, bacana, e coloca na gaveta. Então, de certa forma, esses três problemas estão endereçados quando você consegue utilizar os interesses que estão já pré-populados no Facebook através do seu comportamento de compra. Não precisa ser quando você... Desculpa, no seu comportamento de navegação. Não precisa ser quando você criou o seu perfil. Um dia você estava navegando em algum lugar, viu um item interessante, curtiu, e isso faz parte do teu perfil daqui para frente. Outro exemplo muito bacana é quando o eBay fez uma ação para você compartilhar o custo de um presente. Isso aqui no Brasil é muito comum, tem as listas de casamento, a gente sempre sai correndo para comprar a lista de casamento, se você realmente quer dar o presente, sabe que vai, para você poder pegar aqueles presentes mais baratinhos. Você fala que, se não, depois só sobra aquelas coisas, bachela de prato, e aquelas coisas que você fala assim, eu não me vejo dando isso. Você dá aquela desculpa, não é que eu não quero gastar, é que bachela de prato o cara nunca vai usar. E o presente mais legal que eu já dei foi um sofá que era super caro, e eu juntei dez amigos e a gente conseguiu comprar o sofá que era super bacana. Então a pessoa ficou muito mais feliz em receber um sofá de dez amigos do que receber um vaso de flor, uma bachela, um picador de gelo e coisas assim que ela nem vai lembrar que foram presentes de cada um. Então eles criaram uma maneira super simples, a única coisa que o Facebook faz aqui é puxar a sua lista de amigos e facilitar o convite, porque você não lembra o e-mail das pessoas, mas, obviamente, você lembra o nome. Então, quando você faz uma integração com o Facebook, você ganha personalização, você consegue a recomendação dos amigos e você consegue estabelecer um canal de comunicação, seja através da página, quando a pessoa curte tudo o que você publica na página, acaba indo para o News Feed, ou então, quando você usa o Facebook Login, você ganha direito de acesso, se você solicitou, até de mandar e-mail para essa pessoa. Então, realmente, é uma aquisição de usuário. Bom, passamos os cinco fundamentos, super rápido, vocês devem estar falando assim, pô, não entendi nada, até agora não ficou claro para mim como é que eu faço esse negócio acontecer dentro de casa. Então a gente vai dar alguns exemplos, porque tem muita coisa que pode ser feita, realmente o limite é a imaginação de cada um. A gente poderia pensar que, quando a gente vai em uma loja de roupa, eu vou comprar essa camisa, quando eu passo ela no leitor de código de barra, o sistema poderia falar assim, não compra essa camisa não, porque o teu amigo comprou ela ontem. E isso a tecnologia do Facebook já tem, porque ela pode saber o que eu já comprei, certo? Eu comprei, compartilhei, e ele pode falar, não, compra a outra cor, porque só que o seu amigo já comprou. Então, realmente, a imaginação é o limite. Vamos mostrar alguns casos reais que podem ser implementados dentro do facebook.com, através de um aplicativo no Facebook, na página da marca. Pode ser feita no website, através do Facebook Connect, Facebook Login, utilizando o Graph API, que são essas informações todas do grafo social, e pode, inclusive, estar em dispositivos móveis. iPhone, iPad, Android, e tudo mais. Vamos dar um exemplo. Como é que é feito hoje o destaque de alguns produtos? Então a gente tem os mais vendidos, que não necessariamente é interessante para mim, às vezes o que vende mais não é o que eu gosto, eu gosto exatamente do contrário, do que vende menos. Ou então, das novidades. E, às vezes, eu também não estou interessado nas novidades. Pode ser, vamos dizer. Às vezes faz sentido. Para muita gente pode fazer sentido. Da onde você busca as informações, analytics, do seu negócio, e outras informações da tua empresa. Como é que você pode mudar essa experiência de uma maneira simples, sem precisar perguntar tanta coisa para quem está entrando na tua loja? Você puxa dados do Facebook. Então, ao invés de fazer os mais vendidos, você faz os mais curtidos pelos seus amigos. Quer dizer, você tem o top que está sendo referenciado por pessoas que você conhece. E aí muda completamente aquela informação. Então a experiência de cada um vai ser diferente, porque se eu gosto muito mais de um tipo de roupa dessa loja, meus amigos têm a chance de gostar mais ou menos da mesma linha. Então eu acabo tendo uma experiência que tem mais apelo para mim, tem mais a ver com o que eu gosto. Na parte de baixo, em vez de colocar as novidades, ele pode colocar o que é recomendado para você, de acordo com os seus interesses. Volta na questão da cor das camisas baseadas no seu time de futebol. Outra forma de implementar isso é através de uma experiência mais completa. Então você tem essa parte que destaca produtos para você, de acordo com o seu interesse ou de acordo com os seus amigos mais curtem. Ele mostra a lista de presentes baseadas nas informações do que meus amigos já curtiram, já preencheram no perfil. Ele pode mostrar recomendações baseadas simplesmente em dados demográficos. Então imagina uma pessoa que acabou de entrar no Facebook, não curtiu nada ainda. Poxa, o que eu vou oferecer para ela? Não precisa oferecer nada de acordo com o grupo de interesse. Você pode oferecer baseado... É uma menina de 18 anos que mora em São Paulo. Com essa informação, talvez você já tenha algum tipo de produto que você saiba que faz diferença, que é mais recomendado para aquele grupo. Então a pessoa decidiu, está evoluindo. Você consegue já puxar as informações dela de perfil para preencher o teu cadastro. Então facilitou o processo de conversão e tomada de ação após a tomada de decisão. Por fim, se essa pessoa realiza a compra, você pode pedir para ela compartilhar. E muita gente gosta de exibir o que comprou. Então, pensando lá atrás, chegava em casa, ia mostrar para o marido, olha que bonito, o que eu comprei e tal. E as amigas, você ficava pensando no primeiro momento de poder usar aquela peça de roupa para as amigas verem o que você tinha comprado. O tênis mais bacana, você quer ir no colégio mostrando o tênis novo. Aqui já é mais fácil. Na hora que você compra, você já consegue fazer essa parte mais exibicionista. Então você consegue mostrar para os seus amigos que você comprou aquele item. Isso é super normal. A gente imagina muitas vezes, fala quem é que vai fazer isso e tem gente que faz isso para caramba. Então a gente não pode, muitas vezes, usar a gente como referência. Vamos acabar esse papo de hoje lembrando três coisas muito importantes. Pense sempre de forma social. O social muda tudo. A experiência é completamente diferente quando você tem o social. E, por consequência, as taxas de conversão são muito melhores quando você usa o social. E isso é apenas o começo. Dentro do Facebook, a gente diz que apenas 1% de tudo que está pensado foi executado. Então a imaginação de vocês realmente é o limite dessas implementações possíveis no social commerce. Obrigado, pessoal. E eu vou deixar alguns recursos, alguns links interessantes para vocês acessarem também. Tá bom? Obrigadão. Obrigado. 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 Obrigado.